Anunciadas medidas para reduzir o déficit da Previdência. Será feita uma revisão em aposentadorias por invalidez e auxílios doença. Também haverá mudanças no benefício de prestação continuada, o BPC. O anúncio foi feito agora há pouco no Palácio do Planalto. E é pra lá que nós vamos conversar com a repórter Thaisa Dias. Boa noite, Thaisa. Como é que vão ser as mudanças anunciadas pelo governo? Boa noite, Zé Luiz. A primeira é a revisão do chamado auxílio doença e da aposentadoria por invalidez. É que, segundo a legislação, quem recebe esses benefícios tem que passar por uma avaliação médica periódica para saber se o motivo que levou ao recebimento do auxílio ainda permanece. Isso porque o beneficiário pode ter readquirido a capacidade para trabalhar e, nesse caso, não necessitar mais do benefício. Segundo a Previdência, há no país hoje 840 mil auxílios doença, que tem caráter temporário concedidos há mais de dois anos. E as perícias relativas à aposentadoria por invalidez, que deveriam ser feitas a cada dois anos, não foram realizadas. Para rever esses números, o governo fez um acordo com a Associação Nacional dos Médicos Peritos do INSS, que, para atualizar as perícias, vão receber um bônus temporário. Envolve a ampliação da capacidade operacional da perícia médica do INSS. Então, devemos acrescentar em torno de 100 mil perícias, mês a mais, na nossa capacidade de operação, o que permitirá, vamos estabelecer em atos complementares da medida provisória assinada pelo presidente, mecanismos, fluxos operacionais para que isso aconteça, que poderão acontecer durante os turnos regulares de funcionamento das agências ou no formato de mutirões, para resolver essa questão das perícias. Outra novidade é a mudança no cadastro para o benefício de prestação continuada, o BPC. A partir de agora, ele vai estar vinculado ao Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único. O BPC é pago aos idosos que não têm direito à aposentadoria e às pessoas com deficiência que não podem trabalhar e têm renda familiar por pessoa menor do que um quarto de salário mínimo. Quem tem direito ao benefício e não está no Cade Único vai ter que se cadastrar. Para isso, estão sendo tomadas medidas para que o cadastro não precise ser feito somente no INSS e facilite a vida do brasileiro. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, as medidas são para melhorar a gestão dos benefícios. E no futuro, nós estamos trabalhando também uma grande operação, estamos montando uma grande base de dados para cruzamento das informações de todos os programas sociais, inclusive do Bolsa Família, ampliando a base de dados que nós temos hoje, estabelecendo conceitos para que aqueles que realmente precisam tenham o benefício garantido e aqueles que não fazem jus a esse direito sejam cortados desse benefício que está sendo dado de forma injusta. Segundo o governo, as medidas anunciadas hoje não mudam as regras para a concessão dos benefícios da Previdência e apenas melhoram os critérios de administração dos auxílios concedidos. A previsão do governo é que essas medidas gerem uma economia de 6 bilhões e 300 milhões de reais aos cofres públicos. É com você, Zé Luiz. Obrigado, Thaísa, pela sua participação ao vivo aqui no Jornal NBR.